Obrigado Pai, o Senhor sempre me indica o caminho. Entrego a condução de minha vida ao Eu Sou, que sabe e me guia para todas minhas necessidades e anseios. A confiança e fé que tenho no meu Eu Sou, me desvia de todos os medos e me dá a confiança que já conquistei todos os meus desejos. Obrigado aos meus anjos da guarda e seres de luz. Eu Sou.